MÚSICA 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 Amar, eu dei uma descolada! Me vivei! Arrumei tudo, tá aqui ó. Vamo pro tipo, Giovanna! Você vai comigo, Vinícius? Você vai comigo pra onde? Você ficou maluco, Vinícius? Tô conhecendo isso aqui, Vinícius, que roupa é essa? Ué, que roupa é essa? Até ele mesmo, ele me encostou. Ele falou que lá faz um frio desgraçado. Você não tem vergonha nessa cara, não, Vinícius? Você andou se vendendo, cara. Você tá ridícula, essa roupa dá doido de você. Tá certo. Tá certo. Você tem sempre razão. Eu tô realmente uma merda. Tá aqui, pensando bem, eu tô uma merda. Você tá certo. O que você precisa saber é que eu fiquei assim, ridículo desse jeito, por sua culpa. Claro, tava na cara que você ia embora. Eu tinha tudo pra ir embora mesmo, cara. Sabe por que eu não fui? Sabe por que eu não fui? Por que eu não quis, entendeu? Por que eu não quis? Pega o passaporte e vai. Vai! Vai! Tu não tem mais nada a ver aqui. Tu é modelito. Tu é tudo mentira, bicho. A coisa agora aqui tá quente demais mesmo. Deixa de ser babaca. Foi uma opção, cara. Foi uma opção muito difícil pra mim, entendeu? A mão não é isso não, tá entendendo? A mão não pode ser uma coisa ruim. Uma coisa que faz do sujeito um bosta, porra. Olha aqui, eu tô de saco cheio de você, entendeu? Mas Vinicius... Não tem Vinicius que tem porra de uma, não. Não tem mais violão, não tem mais poesia. Tá boa frescura. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa porreta, entendeu? Eu sou um cara porreta, sou mesmo. Você vai fazer tudo. Sem virar com perto, sem pegar manchada, sem fazer contas, sei lá. Você dá um tiro, se for um lance. Sem fazer uma porrada de coisa. E sei também que eu nunca mais... Olha aqui, nunca mais... Eu vou querer te ver na minha frente. Pode pegar suas coisas e se mandar. Tá entendendo? Se mandar. Parei. Parei.